A região registrou fortes temporais neste domingo. Carol Carvalho traz detalhes pra gente, porque, pelo visto, teve muita destruição na região. E agora, Carol Carvalho, quais os impactos dessa chuvarada toda? Bom dia pra você! Oi, Lucas! Bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é, né? O domingo aqui foi de chuva forte, a gente teve registro aí de vento. E esse vento, com essa chuva, acabou causando alguns transtornos aqui na região. Onde eu estou é no bairro Presidente Vargas, em Isar. O Léo vai mostrar pra vocês alguns outdoors, placas de publicidade que caíram. Só que não foi só isso. A gente teve ocorrências em várias cidades aqui da região carbonífera, também do extremo sul. A gente teve no Balneário Rincão, que é a praia aqui do pessoal, né? Uma estação meteorológica registrando ventos de 104 km por hora. A estação foi montada em 2019 e, desde então, não tinha sido registrado um vento tão forte. Em Criciúma, a Defesa Civil estima que os ventos aí passaram dos 90 km por hora. E aí, claro, né? Teve queda de árvore, teve queda de poste, teve queda de placa. Muita gente ficou sem energia na primeira meia hora do temporal. Já duas mil unidades consumidoras não tinham energia aqui em Criciúma. A gente teve alguns alagamentos pontuais, nada que causasse grande transtorno. Não teve nenhuma pessoa, segundo a Defesa Civil, ferida. Mas a gente teve muita atuação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros da região e até mesmo populares. Sabe, Lucas? Com o Motosserra foram pra rua ajudar, em alguns casos, os bombeiros. A gente teve ali na cidade de São Ludiero, Uruçanga, Turvo, várias árvores que caíram. Uma rodovia acabou ficando duas horas interditada. Além disso, como teve aquele calorão ontem, muita gente foi pra praia e a volta pra casa também foi de bastante transtorno. Porque aí tinha fila, tinha muito movimento na estrada e a chuva, claro, atrapalhava. Quem estava na rodovia, na BR-101, ali por volta das quatro horas da tarde, aqui no extremo sul, acabava tendo que sair da pista. Muitos carros parados, com o pisco-alerta ligado, o que de fato acabou gerando bastante transtorno. Então a gente teve casas destelhadas, alagamentos pontuais, trânsito ruim, árvores e postes que caíram e Defesa Civil atuando. Mas, claro, tudo isso foi muito rápido. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já foram pra rua ontem mesmo, na hora desse temporal. E a manhã de hoje já é um pouco mais tranquila, o sol já deu o ar da graça. Tudo começando normalmente aqui nessa segunda-feira. Lucas?